Agora você entende que outras pessoas terão aptidões melhores do que a sua. Claro, claro, não tem jeito, né? Agora, uma história que vale muito a pena comentar é a questão da Xuxa ter entrado realmente na brincadeira, né? E ter resolvido mesmo voltar a ser a Xuxa, né, show que ela sempre foi. Porque as pessoas estavam acostumadas a ver a Xuxa descer de uma nave espacial, né? Agora ela chega de sada, sabe? Ela chega com todo mundo. Mas ela chega. Mas ela chega. E eu acho que isso é legal, entendeu? Porque o povo quer essa Xuxa, tanto que a resposta está aí na audiência. Exatamente, né? Aliás, tem muita gente que acha que o Dança em Brasil ainda não dá audiência que ele mereceria dar. Eu sou uma dessas pessoas. Ninguém entende por que ela não arrebenta. Eu sou. Porque o programa é um dos melhores mesmo, gente. Ultimamente, na TV Brasileira, é esse programa da Xuxa. Não, e outra coisa, né? Bem produzido, os juros, os juros são ótimos. E se nós formos comparar o show, o Dance Brasil com a Dança dos Famosos, é um espetáculo à parte completamente diferente. O Dance Brasil é muito melhor do que a Dança dos Famosos. Muito melhor em tudo. Coisa que a gente não imaginava. A gente gostaria de ser, né? Eles têm um primor na produção do programa, no figurino, na atenção aos convidados, a história toda. A Dança dos Famosos é legal. Por ser, na Globo, um dos maiores programas de audiência do domingo, que é o programa do Falção, eu acho que falta muita coisinha disso. São detalhes que faltam. Eu acho, particularmente, que essa nova temporada, ela devia, da Dança dos Famosos, devia ter vindo para arrebentar. A gente até mostrou o cenário e falou, nossa, vai ficar ali pau a pau. Porque agora ia ser a comparação mesmo, os dois no ar ao mesmo tempo. Claro que o público ia comparar. E, suplementemente, nessa comparação, o saldo positivo é para a Xuxa. Não é para o Faustão. Está mais pobre a Dança dos Famosos dessa vez. Até por conta das questões técnicas da Globo em São Paulo. Aquele maior estúdio da Globo em São Paulo, diferentemente de qualquer outro estúdio. Ele é muito pequeno perante aos outros estúdios, até o estúdio do Faustão. Mas é a Globo. Sim. Mas aí o que acontece? Para você dar esse ar de grandeza que um programa desse merece, você vê o tamanho de estúdio da Xuxa. É um negócio que fica... Sim. Mas eu não sei se é só tamanho, Tiago. Eu também não acho. Eu acho que... Um belo cenário com o aproveitamento de espaço, né? E muita gente incomplida. Com um bom material, com uma iluminação especial, acho que daria conta. Não, e a gente está falando de Globo, né? Que gosta de priorizar a qualidade, né? Eu achei os figurinos extremamente pobres. Sim. Pobres. Pobres. Feios. Assim, tipo feios. Mas você também achou, né? Ele não escondeu muito. É, é isso. Ele não escondeu. Achei uma coisa desnecessária. Agora, e a própria produção dos dançarinos é gratuita. Agora, no dance em Brasil, não. Você vê a elaboração mesmo, a televisão, a arte, a dança, o entretenimento de verdade. Não somente uma disputa, né? É verdade mesmo. Enfim, olha, uma coisa, um ponto bom que eu achei nesse domingo foi a dança dos famosos só com os homens, né? Os casais, mas os homens, os protagonistas. Eles estavam bem. Eles estavam bem. Normalmente, né? A mulherada leva vantagem, mas eu achei que os homens ali saíram bem. E nessa fase, os concorrentes, eles têm um espaço maior, não é? Para se dedicar a dança diferente do dance em Brasil. Que é uma semana. É uma semana só. Isso eu acho também. Entendeu? E isso pega muito, porque às vezes você não tem essa... Esgota a pessoa, né? Né? Você tem que ir todo dia, todo dia, todo dia, cheio de uma hora e você fala, fala. É, mas os homens não tiveram tantos buchichos aí como as mulheres, né? Não, não, não. Não aconteceu nada. Nada, nada. Daquilo que a gente gosta. Dançaram legalzinho isso daí. A gente aprendeu tudo. 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 Obrigado.